Olá pessoal, tudo bem? Sou o Registário Fábio Fernandes, hoje estou aqui para vocês, nesse vídeo aqui, mostrar alguns diferenciais de uma máquina para outra, tá? Hoje estou com esses dois modelos, mas posteriormente eu irei mostrar outros modelos que estão cada vez surgindo na internet e mostrar o diferencial de cada uma e cabe você decidir aí o que vai ser melhor para você, tá? Essa aqui é a nossa máquina, né? Já projetada própria para prótese capilar, megahertz injetado, então é uma máquina desenvolvida que os engenheiros todos estudaram uma forma para você pegar, junto com segurança de alavanca, botão, ele tem um controle próprio de velocidade nele mesmo, tá? Tudo nele, você tem aqui o controle de velocidade para que a agulha não vai muito rápido e acaba estragando a sua peça O maquinário dentro, voltagem, tudo é correto para que você faça uma introdução dos fios na sua pele, seja a pele que seja, não rase Além disso, os skis também é todos eles projetados para te trazer uma habilidade para a sua peça, dar também movimento para o seu cabelo Além disso, a gente está trabalhando aqui com 7 agulhas, onde você consegue injetar de uma só vez em várias partes da prótese que está construindo, diversos fios diferentes, onde você consegue preencher uma prótese muito rápido Além de você ter muita velocidade em injetar, você consegue também ter um design diferenciado na prótese Então você tem um balanço diferenciado do qual as outras máquinas vêm apresentar para você, tá? Eu vou mostrar depois a realidade dessa prótese, num outro vídeo para vocês E depois o que acontece com essa prótese, com essas máquinas Aqui eu estou com outra máquina que está saindo no mercado Não tem marca de nenhuma empresa, porque é uma tico-tico sabre, né? Gente, todos nós sabemos Foro adaptado, feito uma adaptação Aqui tem gente que vai vender para você ou vai utilizar ela dessa forma Simplesmente vai encerrar aqui, vai cortar aqui esse plástico Isso aqui não serve para nada, é só base Então vai ficar esse acabamento aqui, ok? Além disso, você tem aqui um cabeçote aqui Legal, até de ferro, né? Mas, porém, muito pequeno Um cabeçote muito pequeno, porque o bico é pequeno O espaço é pequeno, então tinha que ser um cabeçote muito pequeno Então, muito pequeno, onde as agulhas ficam 100% uma do lado da outra Não tem como fazer de outra forma, né? Porque aqui não tem essas condições E por isso que acaba rasgando muitas peças aí Prótese, ninguém está conseguindo fazer Acaba, a não ser que você vai tentar com muito pouca velocidade ali Ele tem que estar, apesar que essa máquina aqui foi projetada Para cortar madeira, essas coisas todas Então ela tem uma certa força para isso, ok? Se você for ver bem aqui, quando você coloca aqui Ó Vou ver se consigo ligar aqui A velocidade disso Medida bastante na mão, né? Então, essa máquina aqui Você vai ver lá no mercado de várias cores, né? Preta, azul, amarela, vermelha Então, cada um que tem aí a marca vai querer fazer, vender para vocês Eles vão pintar de outra cor É ruim, Fábio? Não vou dizer para você que é ruim Não vou mentir aqui para você Cada uma vai te fazer um trabalho Se você conseguir fazer um trabalho aí com ela Legal Vai depender de você aí Certo? Mas só que, como eu disse Foi pensado para um outro fim Quem fez adaptação, muito inteligente Parabéns para quem fez essa adaptação Muito inteligente Porém Para uma prótese capilar Não funciona Pode até injetar Mas você tem que ter um certo cuidado Um jeito ali para você tentar não rasgar a peça Dependendo da peça, vai rasgar Porque muito próximo, né? Da uma agulha da outra Vai acabar estragando, tá bom? Não estou dizendo que vai melhor que a minha Ou a minha melhor que a minha Não Cada um tem o seu diferencial Ok? A diferença da nossa É que a gente já tem Sete agulhas Cada uma posicionada Você vê que ela está bem Vou ligar aqui para vocês verem Tá vendo? Ela tem um controle Você vai apertando aqui o botão Ó Se eu quero lento Se eu quero mais rápido No próprio botão não tem um controle Então para mim não dragar Então cada agulha Ela tem projetada em uma posição certinha Onde vai trabalhar sempre Em um sentido em W Sabe? Então ela sempre vai desenhar o W Então os fios vai conseguir injetar De uma forma bem bacana Então esse é o nosso diferencial da nossa marca Além disso O posicionamento dela aqui Então o cliente aqui Quando você vai trabalhar aqui Em qualquer base Ela vai estar apoiada Olha só o encaixe Você tem aqui ainda Essa alcinha Que você consegue ter um equilíbrio Né? Então você consegue ter Esse trabalho Diferente dessa outra Aqui que é mais complicado Né? Então você está aqui O botão está lateral Então você tem que trabalhar Meio de lado Então o motor na lateral Como disse Ele às vezes cansa Dependendo da posição que você vai fazer Ele vai tirar o fórum do equilíbrio Ok? Tem gente que gosta de trabalhar assim também Né? Aí vira uma tico-tico mesmo aí Mas é bacana Tá? Aqui não Aqui você consegue trabalhar Tanto ir para frente Também como você Desviar de lado Tá vendo? Ela tem tanto na vertical Como na horizontal Então você consegue trabalhar De qualquer posição Por isso que ela é feita Para um destro Para um canhoto Né? Então qualquer tipo de pessoa Você consegue aí Trabalhar tranquilo E as duas Equivalente aí Os mesmos pesos Né? Então a minha tem mais ou menos 800 gramas 120 no máximo Essa aqui também deve ter Medido de 1 quilo No máximo Então assim Em questão de peso As duas Equivalem aí Em questão de peso Agora Aqui você ganha Nisso aí né? Mais quantidade você injeta Com mais velocidade Com mais precisão Nos local Você não precisa Ficar repassando Tem muita gente Que às vezes Perde dinheiro Porque a base O isopor Rebenta Com a agulha muito fina Muito próxima O isopor Então se não estraga a pele Estraga a base Que você está trabalhando Seja a cabeça de isopor Ou seja o isopor Então ela estraga muito Essa aqui já Não vai acontecer isso Porque a gente já vem estudando Esses casos Que estavam acontecendo De uma outra máquina Então a gente já fez Tudo pensado nisso Até na forma Na base Que você vai Vai injetar Essa aqui vai te dar Umas condições melhor Tá bom? Isso aí que eu queria mostrar Para vocês É a diferença aí Das máquinas Hoje no mercado É a diferença